Ela vem a ficar à vontade, vem a um de cada vez Tu sabe que tu tá escutando o 006 Ou tá de boa, tranquila que eu tô suavão É o 006, tudo de que ilusão Tá tranquila ou tá de boa, só peço que tu me pede Eu tô remando, é toda ao vivo, me apresenta e me cedem Ou é na levada certa, meu boneco é tua boneca Vem com ela, raspazinha que eu vou com o pirô carrego Oi, vem, vem cá cheirar com a vontade na minha base Tá doida pra vir fuder, tu quer perder, tá vindo de tarde Se é isso que tu quer, se é isso que tu quer Se ainda tu é moça, tu vai ver a mulher Se é isso que tu quer, se é isso que tu quer Se ainda tu é moça, tu vai ver a mulher Oi, desce, Kiko A chata na pica Oi, desce, Kiko Parou Oi, desce, Kiko Oi, desce, Kiko A chata na pica Oi, desce, Kiko Parou Ai, 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 ai Escutando 006, oh, tá de boa Tranquila que eu tô suavão É o 006, tudo de que ele não Tá tranquilo, tá de boa Só peço que tu me pede Eu tô remando, é toda ao vivo Me apresenta e me cede Oi, na levada certa Meu boneco é tua boneca Vem com ela raspadinha Que eu vou com o piru careca Oi, vem, vem cá xereca Vontade na minha base Tá doida pra vir fudendo Tu quer perder tua vingidade Se é isso que tu quer Se é isso que tu quer Se ainda tu é moça Tu vai virar mulher Se é isso que tu quer Se ainda tu é moça Tu vai virar mulher Oi, desce Kiko A chata na pica Oi, desce Kiko Parou Oi, desce Kiko A chata na pica Oi, desce Kiko O som do lindão eu sei que tu curte Claro que curte O som do lindão eu sei que tu curte Claro que curte Se não tiver gostado Se morde Se não tiver gostado O som do lindão eu sei que tu curte O som do lindão eu sei que tu curte Obrigado.